O Saber Direito desta semana é sobre direito digital contemporâneo. Apresenta direito e tecnologia, fundamentos e normas legais, reformas legislativas pontuais, processo e procedimento e temas desafiadores do direito digital. O professor é Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Digital Contemporâneo. Nas aulas anteriores, tratamos dos assuntos gerais, os assuntos que fundamentam a discussão sobre direito digital. Na primeira aula, vimos a relação entre direito e tecnologia. Na aula 2, falamos sobre os fundamentos legais do direito digital, ainda que não seja uma tarefa fácil para o doutrinador e para o estudioso das ciências jurídicas. Na terceira aula, discutimos reformas legislativas pontuais, mas que importam sobremaneira para o estudo do direito digital. Na nossa quarta aula, discutimos um assunto extremamente importante, processo e procedimento, a investigação forense digital. Nós tratamos de assuntos bastante preliminares e que, passados poucos anos, já estão superados em termos de importância com assuntos novos que surgem a cada momento. Vamos falar nessa aula, por exemplo, sobre criptomoedas. O que são criptomoedas, para que servem as criptomoedas, como elas impactam o estudo das ciências jurídicas, para que interessa ao operador de direito entender a criptomoeda. Vamos falar sobre o blockchain, que é a tecnologia que fundamenta o surgimento das criptomoedas. Vamos falar de assuntos como, por exemplo, direito ao esquecimento. Não é nada novo, porém, a internet trouxe uma roupagem completamente diferenciada para o estudo científico jurídico desse instituto chamado direito ao esquecimento. Uma novidade que foi trazida de fora para dentro, veio do exterior para os nossos tribunais nacionais, mas que ainda está sendo enfrentado com bastante dificuldade. Ainda está pendente de uma decisão necessária e que poderá pautar, inclusive, a própria condição do exercício da atividade jornalística no Brasil. E, por assim dizer, também, do exercício do direito de se livre manifestar, de se livremente manifestar e expressar sua própria opinião. Eu queria chamar a nossa primeira pergunta, que ela pode ser bastante relevante. Quais são os temas mais recentes na discussão jurídica e doutrinária do direito digital? Bom, falar em temas mais recentes, existe um risco muito grande em torno dessa possibilidade, porque há temas que não são muito recentes, mas que são bastante importantes recentemente para o dia digital. E há temas que são efetivamente recentes em função do avanço da tecnologia. Falamos agora há pouco sobre criptomoedas e blockchain. Esses são dois assuntos correlatos de extrema relevância para o direito digital. Temos essa percepção muito clara de que há uma revolução em curso e essa revolução passa pelo blockchain e pela proposta de criação dessas criptomoedas. Temos também, como já falei, já mencionei, o direito ao esquecimento. Outra temática que não tem nada de recente, porém que ganhou contornos diferenciados com a internet. O avanço da internet trouxe uma nova discussão, um novo conceito a ser analisado, a ser compreendido em torno do direito ao esquecimento. E isso é preocupação da nossa aula de hoje. Há diversos outros assuntos que merecem destaque, sobre os quais não vamos falar, mas que merecem destaque a título de curiosidade. Temos contratos inteligentes, que eu já falei em algumas aulas, inclusive um conceito trazido por uma das criptomoedas que está sendo desenvolvida e ofertada mundialmente. Essa moeda trouxe essa percepção dos smart contracts, que são uma nova maneira de se realizar transações entre indivíduos de obrigações, quaisquer que sejam. Há outros elementos também, temos aí situações extremamente peculiares, como a possibilidade de substituição de postos de trabalhos, sobretudo relacionados a tarefas repetitivas por máquinas inteligentes. Máquinas que usam conceitos de machine learning, de aprendizado através de softwares e programação de inteligência artificial. A própria inteligência artificial é um assunto, é um tema que merece destaque, porque tem se desenvolvido cada vez mais. Tudo isso, quando associado a um elemento de processamento de dados em larga escala, permite novas possibilidades tecnológicas, que é justamente o que permeia as discussões atuais e que vai permear as discussões futuras do direito digital. A gente sabe que não vai ser tarefa fácil aprofundar esses estudos. As relações humanas, possivelmente, já terão mudado com relação às suas atividades econômicas e sociais, ao final de um estudo sobre algo que hoje está sendo debatido. Não temos tempo hábil para isso. É por isso que é cada vez mais necessário que venham operadores especializados no estudo do direito digital, para compreender a dinâmica dessas transformações e promover estudos cada vez mais céleres e cada vez mais densos e precisos dentro das possibilidades que a tecnologia permite. Sabemos que esse é um problema, é um desafio, é um verdadeiro obstáculo a ser transposto. Mas nem por isso devemos nos furtar de promover as análises e os raciocínios necessários para auxiliar a operação do direito no Brasil. A justiça necessita desses dilemas, necessita dessas discussões, necessita do aprofundamento desses estudos para que haja uma adequada jurisdição. Infelizmente, a ausência de bibliografia especializada, a ausência até mesmo de conteúdo elaborado para fins acadêmicos, dificulta bastante a sistematização do direito digital. Seja porque não temos ainda estudiosos em número suficiente, seja porque o direito digital possui essa dificuldade endêmica relacionada à sua interdisciplinariedade. Como ele está presente em todos os ramos do direito, não há, e tenha havido, ou melhor, tenha havido poucos estudiosos dedicados a compreender especificamente a dinâmica do direito digital, ainda que correlacionada a um ramo do direito clássico sobre estudo. É preciso compreender que por mais que o direito clássico, os direitos de estudos clássicos, estejam e estejam já bastante exauridos em termos de discussão doutrinária, ainda assim o direito digital oferece um desafio inovador, um desafio a mais para esse estudioso do direito. Podemos começar compreendendo que a tecnologia, ao avançar cada vez mais rapidamente, ela não vai dar espaço para soluções pretéritas. Pelo contrário, a tecnologia se volta sempre para o futuro. Há uma tendência de se abandonar o uso de ferramentas tecnológicas ultrapassadas. Quantos exemplos não temos aí? Não digo somente tecnologias de dispositivos informáticos, me refiro até mesmo a tecnologias digitais de aplicações, de serviços, serviços que nascem no boom da internet e morrem em tempo recorde. O mercado financeiro mesmo acompanha de perto isso. Algumas gigantes digitais, em pouquíssimo tempo, ascenderam ao cume de toda a magnitude dos investimentos financeiros e decaíram com velocidade recorde, justamente porque os serviços que elas provêm deixaram de ser necessários ou relevantes. Existe uma característica muito peculiar do mercado de tecnologia, através do qual se fala, o ganhador leva tudo. Aquele que chega primeiro e alcança primeiro tem mais condições de dominar o mercado. E essa dominação normalmente é pautada por um intuito quase monopolista. Isso, por um lado, é bom no aspecto em que promove estabilidade e segurança dos serviços, por outro lado é ruim com relação ao aspecto concorrencial, porque sufoca o surgimento de outros atores no meio do ambiente comercial. Isso pode criar um sufocamento da inovação, relegando a inovação somente aos atores principais, aos big players, aos grandes jogadores do mercado negocial, do mercado empresarial. E isso nem sempre é bom. Desafios como esse são cada vez mais recorrentes no direito digital. Daí a necessidade de se discutir também as relações jurisdicionais em que há debates em torno de tecnologia. Processos que levam, às vezes, anos ou décadas, por mais que se empenhe em promover celeridade jurisdicional, não conseguem dar satisfação porque há elementos que foram cometidos, que foram praticados, ações que foram praticadas e que estão em discussão nesses processos, que não estão sequer mais tendo valor algum. É o caso de uma das discussões que nós vamos ver daqui a pouco, do direito ao esquecimento. Como é que o direito ao esquecimento poderia, por exemplo, ser abordado no âmbito de um site, um sítio eletrônico, de uma forma muito específica, e no âmbito de um comunicador de mensagens instantâneas, um aplicativo de mensagens instantâneas? Deve-se aplicar o direito ao esquecimento também, pelo conteúdo que trafega por esse instrumento digital? Certamente que sim. E não somente isso. E os servidores que armazenam arquivos digitais, arquivos eletrônicos? Como que se aplica a discussão em torno desses servidores? São todos elementos que devem ser enfrentados. Infelizmente, não temos essa tranquilidade de afirmar. O processo judicial brasileiro terá condições de dar resposta adequada aos desafios tecnológicos. E essa dificuldade se traduz em riscos de injustiça social. Infelizmente, não é uma dificuldade típica brasileira, não é algo exclusivo do nosso país, mas é um desafio que o mundo inteiro enfrenta. O exercício judicial faz-se ao avanço da tecnologia. Nós vamos em frente. Temos que enfrentar, pelo menos, os elementos que nos trazem aqui para a nossa aula de hoje. Talvez o primeiro ponto que nós devemos discutir é, afinal de contas, do que se trata o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento surgiu, essencialmente, em torno de uma proposta. Qual seria essa proposta? A de compreender que o direito de ser esquecido é também um direito atrelado ao direito de personalidade do indivíduo. E por que alguém gostaria de ser esquecido? Há várias razões para isso. O direito ao esquecimento surgiu, essencialmente, como um debate relacionado ao processo penal, ao direito penal. Havia ali uma percepção de que aquele indivíduo, infrator, aquele agente criminoso, eventualmente condenado, que tenha cumprido a sua pena, já tenha feito, digamos, o pagamento do custo social por ter cometido aquela violação à lei. Uma vez promovido este pagamento, feito esse acerto de contas com a sociedade, esse indivíduo tem todo o direito de reinserção social. Isso significa dizer que, para autoridades policiais, ainda que ele não seja mais réu primário, ainda assim, para a sociedade, ele deverá ter o direito de voltar a viver no seio social, sem qualquer restrição, sem qualquer impedimento, livremente, claro, sempre com uma consciência de que novos crimes que ele possa vir a cometer, novos delitos, estarão sujeitos a consequências mais graves em função da perda da primariedade que lhe ocorreu. Mas, ainda assim, esse indivíduo tem direito de reinserção social. Antes de avançar nessa discussão, vou chamar mais uma pergunta, por favor. Gostaria de saber o que é o direito ao esquecimento. Bom, felizmente, estávamos falando exatamente desse assunto. Como tínhamos adiantado, o direito ao esquecimento é um instituto novo, é um conceito novo que foi trazido da Europa para outros lugares do mundo e o Brasil incorporou essa discussão também. Falamos há pouco agora de suas origens. Tratarei do conceito logo mais. Entre as suas origens está essa discussão entre a associação e o direito ao esquecimento é o direito penal. Ora, se o indivíduo tem direito de reinserção social, ele deve ter direito também de ter esquecido o seu passado perante a sociedade. Se ele pagou a sua pena, se ele cumpriu a sua pena, ele está sendo reinserido na sociedade, tem ele esse direito efetivamente ou não tem esse direito? Acredito que sim. Ele deve voltar a viver em condições de igualdade de qualquer outro cidadão. Ele já cumpriu a sua pena. Pagou o preço pelo delito que cometeu. É necessário que ele tenha condições agora de viver novamente, livre e desimpedidamente. Não há nenhum obstáculo para isso. Porém, com a internet, essa discussão ganhou um contorno diferenciado. Porque antes do advento da internet, nós tínhamos essa possibilidade, um indivíduo cumpriu o pena em um determinado local, ele simplesmente se mudava, se assim fosse o seu interesse, para outra localidade, outro estado, outra cidade, ou até mesmo outro país, e conseguiria viver sua vida sem que houvesse muitas e altas chances de ser lembrado pelo seu passado criminoso. A internet, infelizmente ou felizmente, acabou com essa possibilidade. A internet agora promove aquilo que nós chamamos de memória permanente. Tudo o que cai ali dentro pode nunca mais sair. E esse é o desafio da discussão em torno do direito ao esquecimento. O conceito do direito ao esquecimento pode ser compreendido como o direito de não ter registros e dados associados à sua pessoa de maneira que vão lhe causar qualquer tipo de transtorno ou incômodo pelo passado vivido. É literalmente o direito de ser esquecido. E a internet não permite que isso ocorra. Ela não deixa que o esquecimento ocorra. E aí surgiram elementos adicionais, porque a internet passou por sua própria evolução. Começamos ali com sites ou sítios eletrônicos que simplesmente mantinham a informação viva e criavam uma espécie de memória dessas informações. As suas páginas e mais páginas continham informações e eram sempre substituídas, ou melhor, substituídas não, eram acrescentadas, arquivadas e acrescentadas de novas páginas que interessavam ao público-alvo. Quando você abre um site, aquela página inicial, ela traz a informação que você quer do momento que o provedor do site deseja lhe oferecer. Um site de jornais, por exemplo, você abre a primeira página, ele apresenta as notícias recentes do dia. As notícias antigas continuam lá à disposição, porém, em endereços mais dificilmente localizáveis. Esse é o panorama inicial de armazenamento de informações na internet. Foi rapidamente absorvido por um novo conceito de serviço digital. Os buscadores de informação, buscadores de notícias e de informação. Esses buscadores tinham um papel e têm um papel fundamental para a internet, porque a quantidade de informações disponível na internet é desumanamente impossível de ser compreendida, absorvida, em forma adequada para qualquer cidadão. Foi necessário a invenção ou o surgimento desses buscadores, que fazem, basicamente, uma varredura na internet, através de serviços automatizados que eles mesmos desenvolvem, para indexar o conteúdo, todo o conteúdo disponível, e assim promover a facilitação da localização desse conteúdo. Esse serviço foi avançando de tal forma, de tal forma, que hoje eles possuem até mesmo uma compreensão muito mais adequada do nosso comportamento informacional do que nós mesmos. Tanto é assim que os buscadores já evoluíram para sugerirem resultados. E há uma característica peculiar dos buscadores, algo que poucas pessoas têm conhecimento. Os algoritmos, que são aqueles códigos que processam as informações desse serviço digital, eles são de tal forma, personalizados para o indivíduo que está realizando a busca, que pode-se dizer, com certo grau de segurança, que jamais haverá dois resultados de buscas idênticos em indivíduos distintos com relação ao mesmo termo, a mesma palavra-chave. Se eu promovo uma busca sobre planeta em um buscador, e algum outro telespectador promove a mesma busca usando o mesmo buscador, possivelmente os resultados que aparecerão para mim são distintos dos resultados que aparecerão para esse telespectador. façam um teste aí em casa e depois comentem. Seguramente os resultados serão diferentes. Isso abre discussões próprias com relação ao controle dos algoritmos sobre a nossa vida privada, ao controle dos algoritmos sobre a disposição das informações a nosso respeito ou de nosso interesse, sobre a formação da nossa opinião, enfim, discussões que não caberão aqui agora em nossa aula. Mas, retornando ao estudo do direito ao esquecimento, esses buscadores também facilitaram a localização de registros de informação relacionados a um determinado indivíduo. Se você nunca procurou em um buscador pelo seu nome, sugiro que o faça. Você pode se surpreender com os resultados. Você não tem ideia dos elementos de indexação relacionados ao seu nome que estão disponíveis na internet. Sugiro que o faça e que tome suas precauções, porque há muita informação ao nosso respeito na internet. E os buscadores promovem a facilitação dessa informação. Dessa maneira, eles praticamente tornaram impossível a tarefa de ser esquecido, justamente porque o grau de indexação é tão avançado que, fatalmente, qualquer notícia relacionada, qualquer informação ou notícia em fontes abertas relacionadas a nossa pessoa estará acessível a uma simples busca através desses motores de busca dos gigantes da informática. E esse é o problema que nós enfrentamos hoje sobre o direito ao esquecimento. Nós temos essa dificuldade de compreender exatamente em que medida nós vamos promover a tutela do direito ao esquecimento. A nossa Constituição Federal, ela já nos oferece os elementos de proteção da nossa honra, da nossa imagem, da nossa vida privada. Nós temos a nossa intimidade suficientemente protegida. Mas em que medida esse direito, ele deve se sobrepor a um outro direito também, que é o direito da liberdade de expressão, que, por sua vez, assegura a liberdade de imprensa. Os veículos de comunicação social são fundamentais para o exercício da democracia, mas eles só podem operar se houver liberdade de operação. Nesse ponto, nós entramos numa situação de atrito. Em que medida exatamente a nossa possibilidade de sobrepormos-nos de um direito para outro poderá prevalecer? Não temos essa dimensão muito claramente definida. E esse é o risco, riscos que importam a consequências de censura. Não que isso deva impedir a discussão sobre o direito ao esquecimento. Pelo contrário, há extrema necessidade de se pontuar em que medida isso deve ocorrer. Ora, como eu falei, o direito ao esquecimento surgiu como uma proposta para sanar o direito de um cidadão que tenha praticado algum delito, que tenha cometido algo digno de um registro do Estado, um registro público do Estado, possa ter aquilo esquecido pela sociedade. Mas vejam que o direito ao esquecimento está indo muito além disso. O caso mais emblemático de direito ao esquecimento foi julgado em 2014 pelo Tribunal de Justiça da Corte Europeia. Houve ali uma discussão bem interessante, que foi o divisor de águas sobre esse assunto. Um advogado resolveu processar um grande buscador da internet e um jornal local em função da existência de uma informação de algo relacionado a ele, cometido anos atrás, décadas atrás. Essa informação dizia respeito a uma dívida que ele tinha em que um imóvel foi levado a leilão. Ele se incomodou com aquilo. Ele disse, veja, essa notícia não é mais relevante para a sociedade. Eu já paguei o preço daquela dívida. Eu já cumpri com as obrigações legais em função das minhas condutas. A necessidade ainda é legítima, é suficiente, é adequada, é relevante que essa informação esteja disponível na internet eternamente? E se assim o for, em que medida que os controladores de dados, os controladores de informação, que são os buscadores, poderão ou deverão atuar para facilitar o acesso a essa informação? O Tribunal de Justiça Europeu tomou uma decisão bastante interessante. Ele entendeu que não, não é possível apagar a informação do jornal, do site do jornal local. Mas o controlador dos dados, o buscador responsável pela facilitação de acesso àquelas informações, não tem mais o direito de prover aquela facilitação do registro daquela informação histórica. Se ela não é mais relevante, se ela não é mais adequada, se não há mais necessidade para a sociedade ter conhecimento daquela informação, o controlador não pode e não deve mais promover a facilitação daquele acesso do registro da informação. Se assim não for, teremos realmente verdadeiros registros de memória eternizados. E assim decidiu a Corte Europeia. Essa decisão trouxe, como eu disse, um divisor de águas para todo o mundo contemporâneo. Na medida em que estabeleceu para os buscadores, no caso para o buscador que foi processado, que é uma gigante digital, estabeleceu a ela a obrigação de estabelecer esforços tecnológicos suficientes para impedir que aquele conteúdo continue sendo elencado no seu rol de resultados de busca. Houve, claro, uma compreensão da necessidade de liberdade de imprensa, de prevalecer a liberdade de imprensa. Porém, o buscador não poderia se associar e se valer do mesmo direito que estava sendo conferido e da mesma garantia que estava sendo conferida à imprensa local, à medida em que ele realiza um papel diferenciado do papel de imprensa. E assim foi feito. Vejam que o direito ao esquecimento saiu da esfera de discussão penal para uma esfera de discussão eminentemente civil. E isso, ainda assim, relacionado ao próprio ator que gostaria de ser esquecido. Mas não é somente esse ponto que está sendo avaliado na tutela dos interesses e das discussões jurídicas em torno do direito ao esquecimento. O Brasil tem trazido uma discussão sobre um viés completamente diferente. Os casos que chegaram à Suprema Corte tratam do direito ao esquecimento relacionado a vítimas, ou, no caso, famílias de vítimas que vieram a óbito, em função de práticas criminosas. Os seus herdeiros é que estão, o seu espólio é que está discutindo o direito ao esquecimento. E por que essa discussão tem ganhado tanta força, apesar do viés completamente diferenciado do Instituto do Direito ao Esquecimento? Porque as famílias entendem que é seu direito personalíssimo não conviver mais com a dor da lembrança e da memória daqueles atos criminosos praticados contra os seus entes queridos. Aquele assunto foi relevante para a sociedade brasileira e, em um determinado momento, os crimes foram cometidos com grande comoção social. Os acusados foram processados e julgados. Há necessidade de trazer novamente essa discussão à tona? O curioso de se observar é que as discussões em torno do direito ao esquecimento no Brasil ainda não estão, na Suprema Corte, sendo direcionadas aos buscadores, aos serviços digitais. Mas está nascendo, na nossa Suprema Corte, a possibilidade de limitar o exercício da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa em função dos debates processuais desses dois casos que estão aqui em discussão. Há o risco de se limitar essas liberdades que estão sendo garantidas pela Constituição Federal. Mas não de forma discricionária ou aleatória, mas sim em função de um possível privilégio de asseguramento dos demais direitos e garantias individuais do cidadão. Esse é o desafio que nós estamos aqui enfrentando. Claro que, quando falamos em direito ao esquecimento, nós estamos trazendo diversos casos que não são propriamente casos corriqueiros, mas que estão cada vez mais se tornando casos emblemáticos. Se havia interesses específicos nos casos que eu mencionei, que eu fui trazendo à tona, há também interesses específicos em promover a censura. O direito ao esquecimento, ele não se relaciona necessariamente a fatos inverídicos, mas sim a fatos verídicos. Fatos verídicos que ocorreram, fatos que foram devidamente comprovados. Há, porém, uma indevida compreensão de que o direito ao esquecimento deveria ser aplicado a fatos inverídicos, e não é assim que funciona, ou não deveria ser assim. Se fatos inverídicos estão sendo divulgados relacionados a determinadas pessoas, essas pessoas têm os direitos plenos e absolutos de poderem promover a correção da divulgação desses fatos. Mas aí vem uma discussão. E se esses fatos inverídicos somente têm a sua veracidade posta à prova ao final de um processo judicial? A imprensa não pode noticiar esses fatos no momento em que são trazidos no contexto de um processo em curso? Esse é o desafio do direito ao esquecimento no Brasil. Até que ponto se poderá promover ou não a censura, a remoção de conteúdos, e ainda assim, em que medida? Estamos pensando em voltar os nossos, digamos, olhares jurídicos para os veículos de comunicação social ou para os serviços digitais, especialmente os buscadores nesse contexto de direito ao esquecimento. Temos que definir, ou para ambos, o direito ao esquecimento na União Europeia foi entendido sob um viés diferenciado para cada ator. Cada um tinha um papel nessa discussão. E a decisão da Corte Europeia foi ponderada de acordo com o nível de participação daquela discussão de cada um desses atores. O jornal local teve a notícia permanecida e privilegiada em relação ao buscador. que não poderia divulgar aquela notícia. Não poderia, nos seus serviços digitais, divulgar aquela notícia. E assim sucessivamente. Como faremos no Brasil? Não sabemos. Eu, particularmente, tenho a percepção de que cada caso é um caso. O perigo de nós queremos doutrinar essa discussão é de trazermos regras gerais para assuntos que merecem um olhar específico e peculiar. Não podemos compreender que esse olhar pode ser igual para todos. Não temos essa percepção. Felizmente, a jurisprudência brasileira tem admitido o direito ao esquecimento cada vez mais. Cada vez mais isso tem sido uma possibilidade. Porém, ainda não há uma decisão uniforme na jurisprudência da Suprema Corte. Esse debate será enfrentado em curtíssimo prazo. Estaremos aqui para acompanhar. Esperamos que o Judiciário Brasileiro tenha compreensão adequada de que tanto os provedores de aplicações na internet como os próprios veículos de comunicação social têm também interesses comerciais. Esses interesses podem não estar pautando adequadamente o legítimo direito de exercer o papel de imprensa. É preciso delimitar com muita clareza aquilo que é notícia flagrantemente difamatória, notícia flagrantemente discriminatória, criada, divulgada e publicada com o propósito de dificultar ou afetar o círculo de proteções individuais dos direitos e garantias de uma determinada pessoa ou simplesmente noticiar uma informação. Esse é um risco muito relevante e que deve ser ponderado com bastante calma e bastante propriedade. Vamos em frente. O próximo assunto que poderemos tratar são as criptomoedas e o blockchain. O que são criptomoedas? O que é blockchain? Afinal, utilizamos tantos termos americanos da língua inglesa que acabamos que não conseguimos encontrar correspondências na língua nacional. O blockchain seria basicamente cadeia de blocos, mas a tecnologia que se conhece está flagrantemente associada ao termo da língua inglesa. Vamos manter aqui nessa aula as nomenclaturas originais, mesmo porque o assunto ainda é muito novo e muito incipiente. Não vamos aqui criar inovações terminológicas com o intuito apenas de facilitar o privilégio da nossa língua portuguesa. Vamos investir nas nomenclaturas tradicionais. Criptomoedas, felizmente, é uma tradução que se conseguiu obter sem grandes dificuldades e podemos utilizar sem nenhum outro obstáculo vernacular ou obstáculo jurídico. O que interessa apenas para os nossos estudos é que as criptomoedas estão cada vez mais comuns e estão trazendo muita atenção para as autoridades brasileiras. Eu queria chamar uma próxima pergunta e ver se temos correlação com o nosso assunto. O que são criptomoedas e como elas podem ser relevantes para o desenvolvimento das relações sociais e jurídicas? Bom, criptomoedas são, como o próprio nome sugere, são meios de troca ou meios de pagamento realizados através de criptografia. Elas têm uma característica fundamental porque elas não são moedas em sentido jurídico. Elas não são moedas fiduciárias, moedas emitidas por governos soberanos, por estados soberanos. Elas não podem ser confundidas com moedas tradicionais, como o real, como o dólar. Porém, o seu funcionamento se baseia essencialmente nas mesmas características que edificaram o conceito de uma moeda nacional, de uma moeda fiduciária. E por isso, não seria de todo errado chamá-las de criptomoedas. Elas surgiram com a proposta de inovar no sistema financeiro mundial. O seu principal ponto, a sua principal característica é justamente o fato de que elas são descentralizadas. Qualquer moeda fiduciária, qualquer moeda emitida por um governo, assim ou é em função da centralização do descontrole de emissão. Um governo soberano, um governo político, através de suas leis, de seus atos executivos, tem a condição de emitir aquela moeda. Podemos observar isso na nossa própria Constituição, quando ela estabelece o monopólio da competência da União para emitir moeda. Isso é muito claro em qualquer legislação no mundo. Os governos soberanos, os governos políticos, é que têm as condições jurídicas para a emissão dessa moeda. E são eles que asseguram a fidúcia, a credibilidade daquelas moedas. Ora, se elas foram um dia lastreadas em outros ativos, se uma moeda, um papel moeda, era lastreado em ouro, por exemplo, isso não mais ocorre. Não há mais essa necessidade, porque os governos estabelecem as garantias de validação daquela moeda. Mas e como é que as criptomoedas, com sua proposta de descentralização, já que elas não querem e não desejam uma entidade central para assegurar a credibilidade do seu valor, como é que efetivamente as criptomoedas poderiam serem transacionadas tão livremente? Foi necessário desenvolver um sistema formado por uma cadeia de blocos de informações que permitisse que qualquer indivíduo inserido na sua rede de transação dessas moedas poderia validar todas as transações realizadas por qualquer um inserido nessa rede. Esse é o conceito em torno do blockchain. O blockchain é uma tecnologia que foi criada com base em criptografia para assegurar exatamente o anonimato das transações e, ao mesmo tempo, para permitir a validação necessária dessas mesmas transações, a fim de que isso dê credibilidade para o sistema. Nós vemos moedas, criptomoedas, hoje, baseadas em blockchain, com valores astronômicos. A conversão para a moeda nacional alcança milhares e milhares de reais. Como é que pode algo que não é emitido por ninguém, que não é emitido por uma autoridade, que não é emitido por um país, que não é emitido por alguém que tenha um rosto, uma face, que tenha um sistema de segurança por trás, pode ter tanto valor? Como que as pessoas trocam moedas fiduciárias, moedas nacionais, por essas moedas criptográficas? Somente a credibilidade dessas moedas poderia dar essa condição. Somente alguém desenvolvendo um sistema capaz de se autossustentar sustentar em um conceito tecnológico de credibilidade, é que teria condições efetivas de permitir a fidúcia necessária para que essas moedas pudessem ser utilizadas e transacionadas. O que o blockchain faz para que isso ocorra? Como eu falei, ele é uma cadeia de blocos. Em linguagem bastante simplificada, que não cabe a nós aqui descer aos detalhes, às minúcias, mas o blockchain, ele exatamente promove um registro, uma espécie de ata notarial, um livro caixa. É como se fosse um extrato de conta, em que ele demonstra cada criptomoeda transacionada dentro da sua rede tem informações, ela é incorporada com informações registrais de quem a transacionou e de que maneira que essa transação ocorreu. Ela vai registrando informações dos blocos que antecedem e que sucedem. E isso vai trazendo uma incorporação de dados. Esses dados vão sendo armazenados de forma a que qualquer entidade, qualquer nó dessa cadeia, dessa rede, tenha condições de validar os dados. Veja o que é interessante. As criptomoedas, hoje, valem muito mais, algumas delas, muito mais do que moedas nacionais, em função dessa proposta de descentralização. Há riscos, é claro, de utilização de forma subterrânea, com toda certeza. Sabemos que criptomoedas são utilizadas tanto por criminosos, como por pessoas que querem ocultar patrimônio. Mas nem por isso elas são ilegais. Nem por isso elas são capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos. Muitas transações são feitas de forma legítima, inclusive com registros de declaração do imposto de renda. Que, aliás, é o procedimento mais adequado e legalmente recomendável. E não somente isso. No momento em que elas são utilizadas como ativos, como valores mobiliários, para fins de investimento, elas podem ser também utilizadas simplesmente como meio de pagamento. Cada vez mais, no mundo e no Brasil, empresas e pessoas estão aceitando criptomoedas para a realização de trocas de interesses, produtos e serviços. Nós já temos notícias no Brasil de empresas que aceitam criptomoedas como meios de pagamento. Isso traz uma série de discussões, de elementos jurídicos que somente poderia ser tratado como uma assessoria jurídica adequada. Os desafios são imensos. Vamos supor, apenas ativo de exemplo, uma empresa que transacione pela internet um determinado produto e aceite uma criptomoeda. Sabemos que o nosso Código de Defesa do Consumidor possui o seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49, decorrido os sete dias da entrega do produto ou da prestação do serviço, o consumidor tem direito a desistir, a se arrepender daquele serviço. Não há nenhuma necessidade legal de justificar a razão do seu arrependimento. Ora, se a transação inicial ocorreu em criptomoeda e ela tem aumentado ou flutuado significativamente, sete dias após, caso aquele consumidor queira se arrepender, como é que ficam os direitos e os deveres dessa empresa. Ela deve ressarcir o consumidor na mesma criptomoeda que ele utilizou com o meio de pagamento ou em moeda nacional, em moeda fiduciária? E ainda assim, em que valor e em que medida? Porque sete dias para uma moeda que tem uma flutuação financeira tão significativa como essas criptomoedas, pode significar uma ascensão de 10%, 20% ou 30% em termos de sua valorização. Então, observamos que há diversos elementos a serem considerados. A própria pergunta do nosso telespectador foi bastante interessante. Em que medida isso importa para o direito? A medida está posta. As relações jurídicas são cada vez mais significativas. Suponhamos que se tenha condição, e realmente existe um caso no Brasil em que eu tive a oportunidade de observar, em que houve uma determinação de penhora de uma criptomoeda. A justiça pode até penhorar a criptomoeda. Agora, como é que se vai expropriar aquele valor, aquele ativo imobiliário? Como é que se vai promover a satisfação de um crédito decorrente da penhora de uma criptomoeda? As criptomoedas são transacionadas mediante criptografia e mediante codificações. Existem senhas, chaves públicas e chaves privadas. Se o devedor de quem se obteve a criptomoeda e se levou a leilão não promover a colaboração de entregar a chave, não haverá condições tecnológicas de promover a satisfação daquele crédito. Aquela criptomoeda não vai servir para nada. Ela vai ser apenas um código, uma informação eletrônica disponível em algum dispositivo de armazenamento ou um token, um pendrive, ou dentro do computador, que seja, mas não haverá condições de transformar aquele ativo em moeda fiduciária, em moeda nacional. Veja que os desafios são imensos. E não somente isso, o blockchain, que tem servido basicamente à promoção dos interesses das criptomoedas, eles também estão servindo já para a promoção de tecnologias relacionadas a outras atividades da sociedade. Existe uma criptomoeda, por exemplo, que embasa as formas de realização de contratos inteligentes. São novas modalidades de certificação de informações e de dados relacionados às transações eletrônicas obrigacionais. Há quem diga que as criptomoedas e o blockchain poderão promover uma revolução tal na sociedade que em pouquíssimo tempo não haverá burocracia para se discutir no governo brasileiro ou nos governos internacionais. Porque se a burocracia é necessária para fins de credibilidade e fidúcia baseada em fé pública, como é que não insistiremos nessa proposta uma vez que as criptomoedas e que o blockchain estarão aí presentes para validação pública por conta própria em sistemas autoauditáveis de informações. A proposta é grande, ela é intimidadora até, mas servirá para pautar as discussões futuras. E como a justiça vai enfrentar essas dificuldades e esses debates, ainda estamos por ver. Nós vamos em frente. Não somente as criptomoedas estão à disposição do cidadão. Falamos aqui do direito ao esquecimento, falamos aqui também dessas criptomoedas e do blockchain. E quanto à ciência dos dados? Tudo isso existe em função de um aspecto muito claro. A capacidade de processamento de dados, que a tecnologia nos permite hoje, era de tal forma relevante que não temos mais como fugir desse procedimento. Hoje, o mundo inteiro trabalha em torno de dados. Por isso, inclusive, há uma necessidade tão grande na promoção de uma regulação específica de proteção dos dados pessoais. Justamente porque o mundo se baseia nos dados. Eu falei aqui em uma das nossas aulas anteriores que os dados são um novo petróleo. E, de fato, são. O valor dos dados hoje para a economia e para a sociedade é significativo. A capacidade de processamento tecnológico das empresas e dos sistemas que são desenvolvidos cada vez mais a partir das riquezas que essas empresas conseguem promover está de tal maneira avançado que estamos enfrentando situações de predição de comportamento. Veja, falamos aqui também. Quando acordamos, pegamos nosso aparelho celular, abrimos, verificamos as informações que queremos e dali vamos exercer a nossa atividade cotidiana. Seja no trabalho, seja numa escola, numa faculdade, seja um passeio qualquer. Tudo isso fica registrado. Todos os nossos hábitos humanos são registrados de alguma forma. E essas informações são coletadas, armazenadas e tratadas por esses sistemas informatizados. E, com isso, a inteligência artificial, os algoritmos que permitem a evolução tecnológica desse processamento de dados está cada vez mais próxima de uma perfeição de identificação de hábitos. É possível, inclusive, antever até mesmo opiniões. Sabemos da existência de empresas em alguns lugares do mundo que conseguem prever, com certo grau de acerto, apesar dos cálculos probabilísticos, com certo grau de acerto, onde determinados crimes ocorrerão em função da coleta maciça de dados relacionados aos episódios e às intercorrências de atividades ilícitas que ocorrem em determinadas regiões. Sabemos disso, percebemos que isso existe cada vez mais, mas ainda não tomamos medidas adequadas para regular essa questão. Ora, o aspecto também pode se discutir com relação à condição do exercício da democracia. A ciência dos dados, ela é capaz de desenhar cenários políticos, na medida em que ela é capaz também de promover a captação, a coleta de informações que digam respeito aos nossos interesses pessoais, sejam eles religiosos, sexuais, sejam eles culturais. Esses interesses podem dar uma dimensão exata de quem somos, violando a nossa intimidade e violando a nossa vida privada. e alguém de posse desses dados tem condições, inclusive, de nos dimensionar ofertas de serviços e de produtos e até mesmo tolher, se assim for do interesse desses indivíduos. Mas é isso. A nossa aula de hoje não tem o propósito de explicar, mas apenas alertar os temas que são cada vez mais recorrentes e relevantes do mundo digital recente. Vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência e até a próxima oportunidade. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Agradeço a audiência Obrigado.